O show quente assando é muito bom, hein? E o show quente R$ 6,00 O show quente R$ 3,00 Vamos lá, gente O show quente dela é muito bom Tem coxinha, tem pastel Tem enroladinho Vamos lá, gente O pastel é bom, Matheus? Sim É muito bom, vamos lá, gente, comprar Eu não sei o nome lá O que é lá, porque lá é muito bom É o passatempo É o passatempo É o passatempo, Matheus E vamos lá, gente Vamos curtir lá, encontrar lá O Campo Doce está muito bom Tem muito rosto Campo Belo Saiu muito prêmio Campo Belo 32 prêmios já Vamos lá, gente, vamos correr aqui Campo Belo Tchau, obrigado